Quem costuma, gente, fazer compras internacionais, como as blusinhas e os eletrônicos, agora terão que pagar um valor a mais para receber o produto em casa. Isso porque o governo federal, ele sancionou uma lei que cria novo imposto para compras internacionais que pode chegar a 60% sobre o valor da compra original. A reportagem é do Emerson William. Produtos de origem internacional. Só no ano passado, segundo a Receita Federal, os brasileiros gastaram mais de R$ 6 bilhões em produtos estrangeiros, quase duas vezes mais que em 2022, em que foram gastos R$ 2,5 bilhões. Mas agora o governo federal decidiu implantar novas medidas para regular os produtos importados. Serão cobrados 20% a mais do valor total em compras até US$ 50 e 60% a mais em compras acima desse mesmo valor. E já tem gente dizendo que vai deixar essas comprinhas para lá, como a filha da Regina. E ela decidiu não comprar. Cancelou a compra por conta das taxas, realmente. Estão muito altas. Não compensava. A Bianca disse que mesmo com as taxas, prefere comprar produtos que vêm de fora do país. Nós, mais jovens, a gente gosta bastante de comprar pela internet, porque os produtos são diferentes do que tem aqui na cidade. Então, acho que mesmo com essa taxação, a gente vai continuar comprando e não vai impedir que a gente pare de comprar. A partir de 1º de agosto, todos os produtos de origem estrangeira que entrarem no Brasil, independente do valor, serão taxados com o imposto de importação, com exceção dos medicamentos para pessoas físicas. Além da nova tributação, também irá se sobrepor ao produto o valor da base de cálculo do ICMS. Segundo previsão de cálculo de especialistas em tributação, os encargos podem chegar a 40% sobre o valor do produto, considerando o imposto federal e a alíquota do ICMS, que atualmente está no patamar de 17% no estado de Mato Grosso do Sul, como explica a advogada tributarista Maiara Saugues. O ICMS é um tributo com um cálculo um pouco peculiar. Então, o próprio imposto de importação vai inserir na base do ICMS. Então, hoje, o ICMS é calculado à base de 17%. Porém, a gente vai ter um aumento da base de cálculo com a inclusão desses 20%. Falar em números é um pouco complexo, porque o ICMS possui um cálculo bem complexo. Mas, assim, a gente pode estar, em umas compras até US$ 50, está um ICMS efetivo por volta de 24%. Já nas compras acima de US$ 50, os encargos podem ser maiores, dada a porcentagem dos tributos para valores de compras excedentes. Mas, neste caso, o consumidor vai ganhar um desconto fixo de US$ 20 na taxa, como uma forma de compensação. Para a advogada, o novo modelo de tributos sobre os produtos estrangeiros pode fazer com que a compra já não seja tão atrativa. Eu acredito que não vale mais a pena. Por conta da taxação dos impostos, da variação cambial, acaba saindo mais ou menos por elas. Vale mais a pena investir no produto local. Considerando, inclusive, a variação do dólar, o aumento da taxação, então acaba a compra internacional ficando mais cara. Mas, obviamente, isso depende de caso a caso. A demanda pelo imposto federal foi apresentada por representantes e entidades do comércio varejista nacional, que se sentiram em desvantagem na competição com o mercado estrangeiro. Para Suede Torres, presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas, o Sindivarejo, a medida vem para corrigir um erro. Nós temos o pensamento, isso já é matéria da Confederação Nacional do Comércio, da Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul e dois sindicatos. Nós apoiamos a ideia de que haja uma igualdade de condições. Se não dessem isenção de até 50 dólares para os produtos vendidos aqui no Brasil, os produtos nacionais, então, que se taxe também os produtos comprados internacionalmente, não só da China, de qualquer parte do mundo, porque, afinal de contas, o imposto é para todos. E essa colocação do imposto para produtos abaixo de 50 dólares vem corrigir um erro que, até então, prejudicava muito os comerciantes do Brasil. Suede também avalia que, para o consumidor de Três Lagoas, os impactos não terão efeitos em larga escala, pois o consumidor três-lagoense ainda tem preferido compras de lojas físicas ou em plataformas nacionais, e que os próprios comerciantes da cidade têm se adaptado às vendas na era digital. Apesar de enxergar a medida como positiva, Suede acha que o problema ainda não está 100% corrigido. O Brasil deixou de ser um país que produzia bens e serviços em grande escala para ser o mero exportador de matéria-prima. Nós sabemos que a indústria técnica do Brasil, a grande maioria foi para o Paraguai. Nós exportamos aço e matéria-prima, aço, celulose, punhado de matéria-prima para a China, para o exterior, e lá eles produzem e nos vendem o produto acabado. Então, quem que agregou valor nessa história toda? Foi quem fabricou o produto. Vamos dizer, o meu ramo, o ramo óptico. Hoje, praticamente, todos os produtos de armações são fabricados na China. Eles levam o produto do Brasil, levam o produto dos países que têm a matéria-prima, produzem e nos vendem de volta. O que aconteceu? Ele agregou o valor, ele vendeu a mercadoria e nós estamos sendo meros exportadores de matéria-prima. O que precisa ser feito? É que o Congresso entenda que há necessidade de incentivar a indústria brasileira novamente.